Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos no nosso momento, mulheres, cuidando uma da outra. Campanha de oração, descobrindo minha verdadeira identidade em Cristo. Vigésimo sétimo dia, ao invés de enterrar, multiplique. Por qual razão muitos que estão na igreja não conseguem desempenhar seus papéis como Deus quer? Mas o que receberá um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Evangelho de Mateus 25, 18 Na parábola dos talentos, vemos o servo que recebeu apenas um talento, justificando a sua negligência em zelar por ele e dando inúmeras desculpas. Será que estamos fazendo como aquele servo e dando desculpas para não zelar por aquilo que Deus nos deu? Vale a reflexão. Momento mulheres, cuidando uma da outra. Talentos e dons são para serem usados e não enterrados, independente de quantidade. Pelo contrário, ainda que pouco, temos que empregar maior qualidade possível em seu uso. Não, não o enterre, alegando falta de oportunidades, pois em algum lugar no reino haverá uma utilidade à altura do seu talento. A você, compete apenas achar esse lugar. Ore a Deus e Ele irá revelar a você. Multiplique, exerça aquilo que Deus colocou para você cumprir. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.